Juventude sem valores, sem roupas, sem meio termo Platão pisou fora da caverna e voltou correndo Finada Emily, era pior que a do exorcista Queria por fé no mundo, mas tô sem grana pra fiche Voyage S10 com o vidro levantado Inverte no seu filme pra não ser observado Não olha pro lado, senão fica impressionado Na idade dos teus netos, já se acaba no cigarro Mentir em pauta, alienada, dominada por luxúria A ONU chega por aqui e pede ajuda Beco da bomba, mano, eu submundo Dante faz o corre e ainda volta pelo mundo Os lobatinhos achando que já tão maturo Mas é só vista a chuva que a mente entra em surto Qual é menor? Vai fazer o corre ou vai correr? WS tá na boca dos moleque como o THC A chuva chega lá de cima tipo Rovni Operação Prato é pra roubar minó o cofre Quem se adianta nunca conta com a sorte Quem não conta direito tá correndo contra a morte Nostradamus teria aqui um fato Eu nasço um pouco do inferno de chavado Não sou sabota, mas eu tô no branco até mais hora O rap não é viagem e o hip hop é foda Eu sou julgado por demônios que não entende o meu lado Eu sou julgado por demônios que não entende o meu lado Eu sou julgado por demônios que não entende o meu lado Eu sou julgado por demônios que não entende o meu lado Eu sou julgado por demônios que não entende o meu lado É embaçado É muito fácil ir pra Ciro é campo aberto Difícil mesmo é guerrear embaixo do teu próprio teto Ainda mais quando a sua mina tem o feto E a prima da minha mina diz que eu não sou o cara certo Lamentável situação me inoportuna E a culpa de tudo isso é de quem comeu a fruta Pobre Eva se dissipa em fumaça A expulsa do paraíso, poxa, é gabêbada em casa Desculpa padre, mas a culpa é das estrelas Vietês conversando em volta de um cometa Raciocinei com o mundo a partir de uma teia dando crítico E eu, Spider, quebra pé Escuto o som, sou de Cloud Usando seu Cloud9 O lugar que eu frequento tem inspiração por toda parte E toda parte rola um fight Entre o isqueiro e cigarro, intangível é seu local Tenho um local, sou nuclear na minha mente Enquanto meus neurônios brindam com água ardente Eu já falei que assassino essas serpentes Eu entro nessa guerra e abdico meu colete Que a ribele, que incomoda, angélica é tipo skunk As dosas tem a cor do teu champanhe A história conta que da lama vem os diamante Lapido rap como se fosse dinamite Outspoken got the flavor 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 Obrigado.